Bom dia, gente! Tudo bem? Estou passando aqui para apresentar para vocês umas opções de presente para as nossas crianças e vai ser diversão garantida. Uma das opções são as telas. A gente tem dois tamanhos. Tem assim, que é um pouco maior, e tem essa aqui, que é menorzinha também. Acompanha, gente, o guache e o pincel. É muito legal. Depois que eles pintarem do jeitinho deles, a gente pode colocar no quartinho para ficar. Olha que lindo, que bacana. Fica a decoração deles, que foram eles que pintaram do jeitinho de cada um. Essa é uma das opções que a gente tem. A outra é em tela também, só que é um padrinho, na verdade, que vem com as canetinhas, que eles também podem pintar e depois a gente pode estar colocando no quarto para decorar o fotinho deles. A gente tem também essa aqui, que é muito legal, novidade. Essa aqui é o tapetinho, que eles podem abrir e vão pintar. Então, pinta com um giz de cera. Depois, limpa, lava e pinta de novo. Então, vai sempre pintar. Pode pintar com os amiguinhos, pode pintar sozinho. É muito legal esse aqui. Outra opção muito bacana são esses aqui, que são em madeira, que eles podem customizar do jeitinho deles, tá? Vem os bichinhos aqui, acompanha o pincel também, acompanha o guache. Todos eles vêm com material completinho, então não precisa comprar mais nada separado. Esse aqui eles também vão amar. Olha que legal, gente. São peças em madeira, ok? Lindo, lindo, lindo demais. Temos também os copos. Esses aqui, temos várias opções de coloco de desenho, que eles podem estar pintando, lava e pinta novamente. Acompanha, gente, os giz. Todos eles acompanham o material completinho. Então, entregou para a criança, já pode brincar. E olha essa outra ideia genial, maravilhosa, que os meninos vão amar. Olha isso, gente. Que legal. É uma carretinha com os bichinhos. Ó, você abre aqui, pode tirar. Eles podem estar customizando do jeitinho deles também e brincando. Então, o brinquedo aqui, olha, tem muita praticidade, muito legal, muita diversão. E depois também eles podem brincar e decorar o quarto também, gente. Então, assim, a gente tem muitas opções. Agora, para vocês aqui na loja, se quiserem ver melhor, se quiserem que eu vejo foto, é só mandar um oi aqui para a gente, ok? Beijão, gente.